TUC CHIPS A bateria Agora no hardware O Mi 11 Ultra tem um processador da Qualcomm Snapdragon 888 Com 12 GB de memória RAM 256 GB de armazenamento interno E atinge até 817 mil pontos No AnTuTu Benchmark Já o Mi 11 Pro tem o mesmo processador O Snapdragon 888 Com 8 ou 12 GB de memória RAM 128 ou 256 GB de armazenamento interno E atinge até 804 mil pontos No AnTuTu Benchmark Bom, no quesito hardware Ambos estão praticamente idênticos E com o mesmo desempenho Agora em câmera O Mi 11 Ultra tem uma câmera principal de 50 megapixels Uma antiguidade angular de 48 megapixels Uma antitelefoto mais macro de 48 megapixels E sua câmera frontal é de 20 megapixels Já o Mi 11 Pro tem uma câmera principal de 50 megapixels Uma antiguidade angular de 13 megapixels Uma antitelefoto mais macro de 8 megapixels E sua câmera frontal é de 20 megapixels Bom, no quesito câmera Ambos estão muito bons E vão tirar fotos excelentes Agora em suas outras especificações Ambos contam com 5.000 mAh de bateria O USB tipo C e o alto-volante Na parte de baixo do smartphone Bluetooth 5.2 e NFC Bom, isso foi o comparativo Espero que vocês tenham gostado Se gostaram deixa o like Se inscreve no canal E até o próximo vídeo E aí Obrigado.